Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu solei viver Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Trouxe o bem pra mim Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevalece E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Quando fui ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E te busquei Minha raiz cresceu E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar 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 E ainda adorar 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 Até o dia raiar Graças a Deus Graças a Deus Muito bom dia Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Abundantemente Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus possa alcançar Você, sua casa, sua família Através do Café com Deus Do Pastor Lucas Preparei seu copo com água Sua peça de roupa Fotografias Porque daqui a pouquinho Nós vamos realizar A oração da fé A Bíblia diz Que a oração do justo Pode muitas coisas E certamente Essa oração Ela tem poder Para abençoar a sua vida Pois É no nome do Senhor Jesus Que nós Entramos Para realizar O Café com Deus Muito bom dia A todas as pessoas Eu estou aqui com a minha Caneca do Café com Deus E você pode também Preparar o seu cafezinho Em nome de Jesus Tenho certeza que Será uma terça-feira Abençoada Em nome do Senhor Jesus Bom dia A todas as pessoas Que estão chegando Você que me acompanha aqui Pelo meu Facebook oficial Pelo Facebook Da igreja IND Que Deus abençoe Em nome de Jesus Prepare seu copo mágoa Sua peça de roupa Em nome do Senhor Jesus O Senhor Se lembrou de mim Nós estamos vivendo Essa campanha E eu convido você Para estar conosco Nesse domingo Se você é de Ascurra Você é de Indaial Você é de Apiuna De Rodeio Você pode estar conosco Nesse domingo Às oito horas da manhã Estarei aqui na sede Na sede Na sede da Igreja Nação Escolhida de Deus Às oito da manhã Realizando o clamor de Ana A busca do Espírito Santo E às dezoito horas Estarei em Indaial Em Indaial Na rua Peru 236 Realizando também Ali o clamor de Ana E a busca Pelo Espírito Santo Você pode estar conosco Em o nome Do Senhor Jesus Muito bom dia A todas as pessoas Que estão chegando Lembrando que logo mais Meio dia Hora que melhora Meio dia A nossa campanha Do mês de agosto Hora que melhora Hora que melhora Não adianta reclamar Não adianta murmurar O segredo é orar O segredo é Falar com Deus É isso que vai Mover a mão de Deus É você Se aproximar de Deus Através da oração Através do jejum Através da santificação Da consagração Religião Nada tem a ver com Aproximar-se de Deus Mas sim Estar com o coração 100% voltado A esse Deus Maravilhoso Muito bom dia A todas as pessoas Que estão chegando Aí no nosso Café com Deus Prepare seu copo de água Prepare aí A sua peça de roupa Em nome de Jesus E lembrando que Se você não tem a caneca Do Café com Deus E você é nosso seguidor Você nos acompanha Você me segue aqui Me segue lá no meu canal Você vai receber aí gratuitamente Essa caneca do Café com Deus Para que você possa todos os dias Participar com a gente aí Desse programa abençoado Que é o pão nosso de cada dia O alimento né Que nos fortalece Nos dá a direção Esse alimento Para que nós possamos Enfrentar as lutas Problemas e adversidades Que verão Se você não tem Então você se fortaleça em Deus Porque certamente O próprio Deus diz Que haveria o dia mau E quando vier o dia mau Que você seja Ou esteja Cheio do Espírito Santo Para enfrentar Esses problemas Muito bom dia A todas as pessoas Vamos com a canção Já já eu volto Em nome de Jesus Bom dia A todas as pessoas Com a roupa só do corpo Deus eu vim pra confessar Só sobrar algumas lágrimas Escondidas no olhar Não dá mais pra viver De falsa aparência Se eu sou o espelho Da própria falência Com a alma Pedindo socorro No fundo do poço Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que a existência Lista é impossível Mesmo que o quadro Seja irreversível Que pra tudo o Senhor Tem jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado Pela vida Abandonado E sem saída Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Só que eu descobri Que Deus me ama Nesse altar Eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que a existência Lista é impossível Mesmo que o quadro Mesmo que o quadro Mesmo que o quadro Seja irreversível Que pra tudo o Senhor Tem jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado Pela vida Abandonado E sem saída Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Só que eu descobri Que Deus me ama Nesse altar eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Eu fui abandonado Pela vida Abandonada Abandonada E sem saída Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Só que eu descobri Que Deus me ama Nesse altar eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei E vou conquistar Muito bom dia Que Deus abençoe a vida De todas as pessoas Você está com uma letra Dessa canção Abandonado pela vida Abandonado por tudo E por todos Todos que chegaram até o altar Todos que colocaram A sua vida no altar 100% Entenderam Que estavam assim Desprezados Não tinha valor Ou não era valorizado Ou não era reconhecido Não que nós precisamos Ser reconhecidos por alguém Mas a rejeição A humilhação Mas quando nós colocamos A nossa vida No altar de Deus Não dentro de uma religião Tem pessoas que tem a vida dela Dentro de uma igreja A vida dela é uma religião A vida dela não está No altar Não está Na dependência de Deus Não está Debaixo da palavra de Deus Não A vida dela está Numa religião Está no seu próprio ego Mas quando você coloca A tua vida no altar Então você sabe E você Reconhece O quanto Deus Te ama E o quanto É importante Nós sabermos disso Sabe Você deve entender E conhecer E reconhecer O quanto Deus Ele te ama Mas isso só Acontece Na vida das pessoas Quando de fato A pessoa Ela coloca a vida dela 100% No altar 100% Você vê Tem pessoas Que convivem Com o pai e a mãe E mesmo assim Não se sente amado Mas por quê? Porque É um filho Que não se entrega Um filho Que não obedece Um filho Que não aceita A disciplina do pai e da mãe Você também É a pessoa Quando não se entrega 100% No altar de Deus 100% A sua vida Na dependência Desse Deus Maravilhoso Mas quando você Coloca a tua vida No altar de Deus Então você percebe O quanto você É amado O quanto você É importante para Deus E o quanto você Vai conquistar Pois a nossa conquista Nessa terra No vindouro Depende Do quanto a minha vida Está dentro Ou melhor Em cima do altar A minha vida De vitória Ou de fracassos Depende Do quanto Que eu me dou Para Deus O quanto Que a minha vida Está no altar Ela está 100% Ela está 50% Ou ela nem Está no altar Pois é isso que faz Toda a diferença Na vida De quem quer Uma resposta De quem quer Ter uma vida Abençoada Em nome de Jesus Bom dia Bom dia todas as pessoas Que estão chegando Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos ou irmã irmão. Bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao Mãe Natureza. Bom dia ao Pai Salvador. Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia que Deus possa alcançar todas as pessoas que estão chegando ali no nosso café com Deus. Nada melhor do que começar o dia na presença desse Deus maravilhoso. O Senhor se lembrou de mim. Nós estamos vivendo, nós estamos respirando esse propósito. E não tem qualquer pessoa, quando ela é lembrada, ela se sente feliz. Agora imagina Deus se lembrando de você. Imagina Deus se lembrando de você. E sabe que Deus, ele nunca quer nos esquecer. É como um pai e a mãe, que o filho pode estar distante, mas a mãe, muitas das vezes, ela perde o sono lembrando o filho, orando pelo filho, pedindo a Deus a proteção. Na hora da comida, a mãe olha, será que ele está comendo? Será que ele, na hora de dormir, será que ele está com frio? Será que ele está? E assim é que ele está com frio? E assim é Deus. Mas, nós, o pai, o próprio Deus, ele não pode nos obrigar a ficar na casa do pai. Pois, se eu quero ficar, eu tenho um ditado comigo. Minha casa é minha lei. Existe lei, existem regras. E para viver com Deus, para andar com Deus, eu não, eu não estou dizendo doutrinas de igrejas. Igrejas, igrejas, elas montam uma ata que é necessário para documentação e ali eles colocam doutrinas dentro daquela instituição. Não estamos falando da doutrina de homens, mas do ensinamento de Deus, do ensinamento. Às vezes, as pessoas, elas vêm até a igreja e coincide que naquele dia vem uma palavra um pouco forte, um pouco dura e a pessoa, ela sai dali um pouco chateada, ela sai dali um pouco triste. Mas, por quê? Porque são pessoas que não foram acostumadas na disciplina. Nunca quiseram, nunca aceitaram a disciplina. Então, sempre foi naquele sistema alavanter, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso. Cabeça minha, caminho meu. Então, a pessoa, só que se eu quero, se eu quero de fato ser um vencedor, se eu quero de fato que a palavra de Deus, ela não seja só uma palavra, não seja só uma doutrina, não seja só uma religião, Então, é necessário que eu venha e atentar para os ensinamentos de Deus. Você que é pai, você, quando você disciplina o seu filho, você disciplina o seu filho, você tem momentos que você fala com ele duro, muito forte, por quê? Para quê? Para tentar colocar ele, ou formar ali o caráter daquela criança. Todo pai que faz a vontade do filho e não educa, não é mais duro, eu não estou dizendo como a gente vê ali nesses dias de hoje, né? Mães que matam o filho, não, mas ser duro, ser mais rígido, você vai criar um caráter nessa criança e ela vai crescer um adulto, um adulto de caráter, um adulto que vai saber enfrentar os problemas da vida. Mas, quando a gente, muitas das vezes, principalmente o pai e a mãe que sofreu muito no passado e hoje tem uma vida já de qualidade, uma vida melhor, então ela olha para o filho, ela olha para os netos e ela faz toda a vontade deles e ela está estragando o caráter dessa criança. É a pessoa da mesma forma, é a pessoa que vem até a igreja e, às vezes, o pastor, com medo de perder aquela alma, acaba não colocando a palavra a qual Deus quer que aquelas pessoas venham ouvir. Então, ela fica ali fazendo aquele rodeio, massageando o ego das pessoas ou, muitas das vezes, até só amortecendo, prolongando a vida daquela pessoa na perdição. Quando a Bíblia diz sim, sim e não, não. Quando nossos filhos fazem coisas erradas, você abraça ele, o seu filho faz coisas erradas, você abraça ele, ou você vai e diz, olha, não faça mais isso. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo? Deus é da mesma forma. Você acha que Deus tem prazer de ver você sofrer? Se essa é que Deus tem prazer de ver nós levarmos uma vida de dores, uma vida de sofrimento, é óbvio que não. Porém, coloca-se como um filho. O filho, quando ele não quer mais ficar debaixo da lei dos pais, o que ele fala? Vou sair de casa. A moça, a moça, quando começa a pegar uma idade, 15, 16 anos, e aí a mãe fala, tem que lavar louça, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, enche ela de tarefa, porque está disciplinando, está ensinando ela como ter caráter de mulher, como ser uma mãe, uma futura dona de casa, uma futura esposa. Então, essa jovem, ela se acha, ou ela está achando que estão fazendo dela escrava. Ah, não, estão escravizando, olha, então é tudo eu, tudo eu. E aí, essa moça, essa jovem, ela começa a pensar, não, peraí, eu tenho que casar pra sair de casa, porque eu casando, saindo de casa, eu, acabou esse sofrimento. Assim, pensa os jovens. Quem foi jovem sabe disso, não é? Quem está aqui, na nossa faixa etária, sabe como funciona. Sai de casa pra fugir da lei, mas quando chega lá fora no mundo, a lei é mais dura, a lei é mais branca, é mais severa e não perdoa. E assim, são pessoas que vêm até o altar, vêm até a presença de Deus, e quando Deus começa a impor a ela, olha, você faz isso, você ganha aquilo, você entrega a sua vida, você ganha a salvação, você larga do vício, o Espírito Santo vem sobre você. Então, a pessoa, se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, a pessoa, ela começa a entender, peraí, mas parece uma troca, não, é um pai ensinando o filho a ter uma vida com qualidade nessa terra. Todo bom pai, todo bom pai, toda boa mãe, vai disciplinar o seu filho, vai disciplinar. Pois ele pode escolher, ah, tudo bem, não quer, então siga teu rumo e viva com teu próprio sustento. Mas, enquanto estiver debaixo dessa lei, se você quiser, se você quiser participar dessas promessas, dessas bênçãos, é necessário que você siga as ordens que existem. E é assim que funciona. As pessoas, às vezes, acham que Deus, ah, mas Deus é mau, Deus pune as pessoas. Não, Deus não pune as pessoas. É como um pai, é como um bom pai, é óbvio, né? Um bom pai, ele vai disciplinar o seu filho. Se o filho fizer algo de errado, se o filho fizer algo de errado, com certeza, se esse pai quiser, querer que esse filho venha a ter um caráter, então ele vai disciplinar, ele vai chamar atenção. Agora, não é sempre o pai vem com carinho, com amor, com abraço, e Deus também. Deus, em nenhum momento, ele quer vir com vara, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus vem com vara ou com amor. Deus, ele quer vir com amor e não com vara. Você acha que Deus tem prazer de ver você sofrer? Qual é o pai que gosta de ver um filho apanhar? Qual é o pai que gosta de pegar? É como eu falo, existe pais, né, aí no mundo, mas estamos falando de pais e mães de verdade. Aqueles que são mesmo pais e mães de verdade. Então, quando a gente tem que pegar uma vara e dar uma varada, dar uma sentada, a gente sente mais a dor do que eles mesmos. Essa que é a verdade. Então, quando Deus tem que nos punir, eu digo nos punir porque também, eu mesmo sendo pastor, você acha que eu não tenho falhas? Eu tenho falhas, eu tenho erros. E mesmo quando Deus tem que me punir, ele sente mais a dor do que eu mesmo. Mais do que eu. Eu sei, nós temos a Luana aqui, a gente fala da Luana. Rapaz, eu sou mais duro com ela, ao mesmo tempo sou mais mole, mas é que ela obedece mais a mim. A mãe dela não obedece, não. Mas eu falo, ela já, se eu falar um pouco num tom mais alto, ela já abaixa a cabeça, vai pro quadro e chora de soluçar. Porque eu falo, filho, mas passado um pouquinho eu vou lá, abraço ela, explico o que não pode e tal. E mesmo por ela ter síndrome de Down, eu trato ela um pouquinho mais severa do que os outros. Se os outros já são difíceis, imagina ela. Se os outros já são difíceis de lidar, porque jovem, vai pegando uma idade, tem que ir. Mas quando a mãe dela fala, ela não está nem aí. Mas por quê? Porque ela entende a autoridade. E depois ela vem e me abraça. E é assim que funciona. A relação de Deus com o ser humano é assim. Em alguns momentos, Deus vai falar forte. Em alguns momentos, a vara vai comer no couro. Mas se eu sou filho, não tem pra onde eu fugir. Eu sei que essa repreensão é pro meu próprio bem. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 15. Diz assim, lá no 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, olha, eu estou escrevendo esta carta para vocês, mas não é para vocês se envergonhar. Não, ainda que vocês tivessem 10 mil aios. O que é 10 mil aios, pastor? Tutor, professor, naquele tempo pessoas que eram bem de vida, então eles contratavam, é como hoje a mesma coisa, professores para educar seus filhos. E Paulo está dizendo, ainda que vocês tivessem 10 mil aios, que lhe ensinassem a respeito de Jesus Cristo. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês na fé. Você sabe que a gente, todos nós, todos nós temos um pai na fé. A Bíblia nos dá referência de Abraão, mas todos nós temos um pastor, aquele pastor quando nós chegamos na igreja, aquele pastor que nos acolheu, que nos atendeu, que nos ensinou, aquele pastor que mostrou o caminho de Jesus Cristo. E bom quando a gente encontra um pai na fé que seja de Deus mesmo. Porque às vezes você vai encontrar, infelizmente, alguns como esses pais do mundo aí, que deixa lá vão ter. Então, e Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. Olha, vocês podem buscar sabedoria nos melhores professores, mas foi eu que gerei vocês. Então, vocês têm que procurar a viver aquilo que eu passei para vocês, porque eu não passo para vocês em letras, em ciência, em nada terreno mais, em espírito. E diz assim, versículo 17. Paulo estava vendo que a igreja estava se distanciando de Deus. estava mais preocupado com a liturgia, com a literatura, mais preocupado com a escrita, com a teologia, do que a própria comunhão com Deus. E hoje é assim mesmo. Hoje as pessoas vão à igreja, logo já entra a fazer um curso de teologia, a liturgia, isso, aquilo. Eles querem conhecer a história. Nós não queremos história, nós queremos o poder de Deus. Nós queremos a comunhão com Deus. Nós queremos a intimidade com Deus. E se você quiser uma intimidade com Deus, é o que eu tenho passado. É você orar, é você buscar o Espírito Santo com toda a tua força. Com toda a tua força. Colocar a tua vida no altar de Deus. Coloca a tua vida no altar de Deus, que você vai ter essa experiência, essa intimidade com Deus. Então, Paulo estava preocupado com a igreja, porque a igreja, eles estavam se voltando para as letras, se voltando para as teologias e ciências, e largando a parte íntima com Deus. E nesse meio tempo, estavam se prostituindo, estavam caindo no vício, estavam causando contendas, desgraçando a igreja de Cristo, como nos tempos de hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. Não é diferente. É a mesma coisa. A pessoa, ela está preocupada, está preocupada com a pregação, com a palavra, tem que ser bem feita, tem que ter um estudo e tal. Mas esquece o principal, que é a intimidade com Deus. A comunhão com Deus. Então, Paulo, como um bom pai na fé, manda Timóteo lá, fala, olha, levem essa carta, não é para envergonhar ninguém, mas é para que eles venham se voltar para Deus e largar o pecado. Então, Deus, ele nunca vai vir para a gente, é para nos humilhar, mas para nos ensinar, para nos colocar de volta ao caminho certo. E diz assim, ó, mas alguns, então ele não diz todos, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, Paulo disse, olha, o que é inchado? Há pessoas que estão se enchendo com coisas que não são de Deus. Paulo fala, olha, Timóteo, leva essa carta lá e mostra para o povo, lê para o povo lá, fala para eles, eles estão muito preocupados com teologia, muito preocupados com a teoria, com a ciência, e estão esquecendo do ensinamento, estão esquecendo do sacrifício do Senhor Jesus. Alguns já estão até inchados, alguns estão se inchando com doutrinas que eles mesmos estão colocando. Então, eles criam doutrinas e ficam cada dia mais inchados. Eles diminuem Deus e aumentam o seu ego. Infelizmente, é assim que acontece. Eles diminuem Deus a nada. Mas, eles estão no altar, eles estão pregando, tá bom. Então, eles querem aparecer, querem diminuir Deus. E Paulo estava alertando eles que esse inchaço iria trazer a mão pesada de Deus sobre eles. Mas, lembra, quando se é filho, se aceita a correção. Quando não é, quando é servo, ele não vai aceitar. E Paulo, querendo preservar a alma daqueles irmãos, a alma daqueles a qual ele mesmo evangelizou e deu testemunho de sua vida. Mas, olha só o 19, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então, conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Olha Paulo dizendo, olha, eles estão se inchando de doutrina, eles estão se inchando de coisas terrenas. Mas, logo eu vou aí, logo eu vou aí, e eles não vão ver palavras. Você não vai, se você vir na igreja, você não vai ver uma palavra bonita, mas você vai ver uma palavra com espírito. Porque, é palavra bonita, se você fizer um curso, fizer uma teologia, você pode, simplesmente pode ir lá e fazer um curso, entrar numa faculdade e fazer teologia, que você vai dar palestra. Mas, são palavras vazias, palavras vazias não enchem. Palavras vazias não enchem. Então, Paulo diz, eu vou aí para mostrar que eles estão se inchando de muitas coisas, me esquecendo do espírito, da comunhão, da presença, do amor para com Deus. Porque a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta. Eu posso inventar um monte de coisa, mas, é a palavra que vai curar. E não é essa palavra de teoria, mas é a palavra com espírito. Eu já falei aqui que a nossa palavra tem espírito. O que você fala tem espírito. Tem espírito. Agora mesmo, a palavra que sai da minha boca, é o Espírito Santo, dizendo, olha, não fica se enchendo com as coisas do mundo. Aceite, quando Deus vier para repreender, aceite a repreensão, para que você venha a ter uma vida plena, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Então, ele diz, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não as palavras que andam inchadas, mas a virtude. Tem um monte de gente que conhece a palavra, mas não conhece a virtude de Deus. E por não conhecer a virtude, inventam. Inventam que tem comunhão com Deus, que falam com Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que diz aquilo outro. Virtude está dentro da gente. Virtude é o amor do nosso caráter. Então, é uma virtude dentro de mim. E diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. Olha agora Paulo dizendo, que quereis, irei ter convosco com vara? Olha Paulo dizendo, o que vocês querem? Vocês querem que eu vá até vocês com vara? Mas aqui ele fala como Deus falando. Agora, Deus falando. O que você prefere? Que Deus vá com vara ou com amor? Você que é pai, você que é mãe, vai entender muito bem. O filho fazendo traquinagem, fazendo bagunça. E aí você diz, se eu for aí com o chinelo, você vai ver. Não é assim que fala? Se eu for aí com o chinelo, eu não vou perder meu tempo. Ou você para de fazer bagunça, ou eu vou levantar daqui e vou com o chinelo. Veja que a nossa correção com nossos filhos é a mesma correção que Deus tem com a gente. Só que a gente não percebe. A gente muitas vezes não percebe porque nós estamos tão inchados das coisas do mundo que acabamos não dando importância. E Deus fala, Deus fala, Deus... E aí ele vem com vara. Aí ele vem. Ele permite os problemas da nossa vida. Ele permite as dores, permite doenças, permite muitas situações. Mas é Deus. Mas não para nos machucar ou para nos matar, mas para nos corrigir. Por quê? Quando que a gente chega perto de Deus? Vamos ser sinceros. Todos nós que um dia não conhecíamos Deus. Nós não conhecíamos Deus. E se você não conhece Deus ainda, você me acompanha, mas você ainda não tem essa intimidade com Deus, você vai entender. Quando você estiver no fundo do poço, com dor, com doença, com problemas que não tem como resolver, não tem como solucionar, só tem uma saída. E dizem, só o milagre. Aí a pessoa lembra, milagre? Mas quem faz milagre? Ah, Deus. Então a pessoa começa, aquele problema que ela recebe, então ela começa a buscar em Deus. e muitas das vezes, Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço, Deus permite para que ela não venha a perder a salvação. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Então diz assim, Qual que é melhor? Vim Deus com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, quando nós andamos na presença de Deus, quando a nossa vida está no altar, quando nós cremos, quando nós obedecemos a Deus, não estou falando em obedecer a igreja, não estou falando para você ser escravo de igreja, estou falando de Deus. É você largar a mágoa, largar o pecado, largar o vício, largar a mentira, largar a fofoca, largar a intriga. Você vê que isso não tem nada a ver com a igreja. Isso está dentro do ser humano. Isso está dentro, é o coração do ser humano. Isso é o coração do ser humano. Então, é a pessoa que se acha autossuficiente. Lá no capítulo 5, geralmente se ouve, vou pular essa parte aqui, que é essa parte que é muito forte, deixar para uma outra oportunidade. Então, ele diz assim, lá no quadro diz assim, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, olha Paulo dizendo, olha o versículo 5 do capítulo 5, Seja entregue a Satanás. Agora, você já viu muitas pessoas, ah, vou entregar fulano para Satanás. Olha aqui, olha Paulo dizendo, olha Paulo dizendo, Seja entregue a Satanás. Quando que Paulo falou isso? Quando viu a igreja se corrompendo na prostituição, se você continuar aqui embaixo, vai falar sobre o adultério dentro da igreja, sobre a prostituição dentro da igreja, sobre o vício dentro da igreja, sobre todo o tipo. E Paulo compara que o povo de Deus se corrompe mais do que o incrédulo lá fora. Então, Paulo disse, Olha, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo falou, olha, eu vou permitir, Deus permite muitas vezes, o diabo tocar na tua carne. Deus, o diabo, só tocou em Jó, porque Deus permitiu. Houve uma permissão de Deus. Mas não que Deus quer que você sofra na carne. Não que Deus quer que você sofra com miséria, com problemas. Mas tem pessoas, para não perder a salvação, vai ter que sofrer. Tem pessoas, para não perder a salvação, ela vai se deparar com um problema. Aonde ela vai permanecer ou buscar pela sua alma. Então, Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, não da sua alma. Paulo não entregou a alma. Paulo entregou a carne, o desejo, a vontade. Paulo diz, olha, o que vocês estão plantando, vocês vão colher. Porque Deus vai requerer isso aí. Para que o Espírito seja salvo. Então, Paulo disse, olha, eu vou entregar vocês a Satanás para que a destruição da carne aconteça. Para que acabe com esse ego, acabe com essa arrogância, essa prepotência, essa essa altivez. E ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então, Paulo disse, olha, na carta, vocês estão muito cheios de fermento, vocês misturaram muito e não se mistura. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus não precisa de... não tem que inventar na palavra de Deus. E Paulo disse, olha, para vocês não perder a salvação, alguns de vocês vão ser entregues a Satanás para a destruição da carne, para que você não perca a salvação. Então, para você entender, quando a pessoa está no altar, ela se afasta do altar, então, ela tende a levar uma vida toda errada, ou mesmo estando na igreja, então, ela fica ali dividida e começa a levar uma vida errada. Então, Deus permite que algo venha sobre ela, venha algo que ela venha a sentir na carne, às vezes uma perda, às vezes um problema, seja lá o que for. Mas Deus permite por amor daquela alma, Deus vai permitir que ela sofra para que ela venha se voltar para Deus, para não perder a salvação. Então, eu acredito que você, como um bom pai, eu acredito que você um dia já deu uma chinelada no seu filho, você já deu uma cintada no seu filho, ou será que o seu filho não conhece isso? porque hoje, hoje, infelizmente, a lei, hoje, o nosso país, nos proíbe de ensinar os nossos filhos. Hoje, estamos vivendo num tempo criando filhos para o mundo, todos desorientados, fracos, crianças com depressão, pode ver, criança com 14 anos, 13 anos, com depressão, mas por quê? Por que criaram? Por que os jovens de hoje em dia são tão fracos? Por quê? Porque não se disciplina mais, não se ensina mais. É como o evangelho, é como o evangelho, um evangelho fraco, um evangelho chulo, que não se ensina mais. Tem medo de falar e a pessoa não gostar e sair da igreja. Bom, pelo menos, estou mostrando que Deus está vindo com ele, com vara, mas Deus não queria vir com vara, Deus quer vir com amor e espírito de mansedão. Então, você vê, tem filhos, tem filhos que eles vão, dificilmente, eles apanharam, tem filhos que nunca apanharam, eles foram, sabe, tão fiéis ao pai e à mãe, foram tão, é como diz, aquele filho bonzinho, que sempre procurou agradar o pai e a mãe, no máximo, às vezes, chamado a atenção, um grito, mas tem filho que era debaixo do chicote, mas era filho, estava sempre ali amando, por mais travesso que ele era. Então, assim é Deus, assim é Deus. Quando Deus vê você errar, quando Deus vê você se perder, principalmente, perder a tua salvação, você pode ter certeza que ele vai vir, ele vai vir com vara. Mas toda vez que você for fiel, toda vez que a tua vida estiver notável, você estiver pronto para ouvir, pronto para obedecer, ele vai vir com amor e espírito de mansidão, ele vem com a recompensa. Então, existe sim uma recompensa na fidelidade. Eu sempre falo, olha, vale a pena ser fiel. Quem me acompanha sabe, eu sempre estou falando, olha, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, não misture, não misture, não coloque fermento na palavra de Deus, não inventa moda, não inventa porque não funciona. Você quer se aproximar de Deus, coloque a tua vida no altar, coloque a tua vida no altar e leve uma vida reta com Deus. O coração é enganoso, o coração é enganoso, o coração sempre vai pedir o teu desejo, você pode ver, nós deparamos hoje com algumas situações na nossa vida que nós fomos avisados que nós iríamos pagar um preço por isso, por desobedecê-lo atrás de hoje muitos, muitos hoje dizem para o filho, filho, eu estou te falando porque eu passei por isso e ele diz a mesma coisa. Ah, não sabe nada. E você sabe que você hoje, você paga um preço, você está passando um problema que lá atrás o seu pai ou a sua mãe, mesmo sem estudo, mesmo sem uma faculdade, eles já tinham conhecimento daquele caminho e mesmo assim os que rejeitaram sofrem ainda até hoje. Poxa, por que eu não dei ouvido? Por que eu não fiz isso? Poxa, se eu tivesse dado ouvido, olha quanta coisa eu tinha, não tinha passado. Então, Deus, ele sempre vem nos ensinando. A palavra é para nos ensinar. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela está prevendo o teu futuro. e quando você obedece, você anda, então Deus vem sempre com amor e espírito de mansidão. Mas quando não, as coisas, quando Deus permite as coisas acontecerem, volta a dizer, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Por isso que a vida tem que estar no altar. Até a Bíblia diz quem é do altar que viva do altar. Quem é do altar que viva do altar. Eu já vi pessoas dizem, ah, mas se você é pastor, você, eu bater no peito e dizer assim, eu sou pastor, mas eu trabalho. A Bíblia diz o contrário. O meu trabalho é o altar, o meu trabalho é as ovelhas. Se você não tem fé no altar, então, certamente, você é pastor, você é pastor que me acompanha, você é pastor que me acompanha. Deixa eu mandar um recado para você. Para ver vocês falar umas coisas, eu quero só mandar um recadinho para você. Se você é do altar, em Timóteo diz, viva do altar. Ou esse altar não é de Deus, ou você tem dúvidas que você é de Deus. Ou você acha que Deus não tem corvos ainda para alimentar o profeta. Ou você acha que Deus não tem ainda uma viúva para alimentar o profeta. se eu depender de Deus, Deus vai enviar o alimento. Assim, como através da minha vida, o alimento chega até as pessoas. Através da palavra, o alimento, da salvação, o alimento, da transformação, da restauração. Então, pastor, vá lá no dicionário e busque o significado da palavra pastor. Se você tem um trabalho extra, então, você pode ser um missionário, você pode ser um obreiro, mas pastor é cuidador de ovelhas. E se você entender, um pastor tem que ficar quase que 24 horas cuidando das ovelhas. Porque quando não são os lobos, são as pragas, os insetos que vêm sobre elas. Então, quem é do altar, viva do altar. Se você quiser colocar a tua vida no altar, Deus vai suprir a tua necessidade. Agora, esteja pronto para receber Deus quando Ele vim com a vara e quando Ele vim com o Espírito, com o amor e o Espírito de mansidão. Pois é assim que Deus nos trata. A cada ação tem uma reação. Quanto mais intimidade com Deus, mais de Deus eu vou ter na minha vida. Se eu creio no altar, então eu coloco a minha vida no altar. Você que é membro, você que segue a igreja ou alguma igreja, acredite, você não terá vida longe do altar. A tua vida não pode estar perto do altar. A tua vida tem que estar em cima do altar para que Deus possa derramar as bênçãos. Acredite, as bênçãos de Deus estão no altar. E é no altar que se coloca a vida. No altar de Deus. No altar a palavra, a palavra, o ensinamento de Deus. Eu não posso misturar, eu não posso misturar. Trazer mistura porque vai inchar, vai levedar como Paulo disse. E Deus está dizendo que quereis, que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. O que você quer? Você quer que Deus vá com você com vara? O que é a vara? A sua repreensão? Como o Paulo disse, você quer ou com espírito de mansidão. Porque, você vê, quando o filho faz coisa errada, ainda que levam as varadas, ele vai ter que fazer ainda o que foi mandado. É ou não é? Ainda mesmo, então, para que sofrer? Para que sofrer? Para que permitir que Deus venha com vara, me punir como um pai? Estamos falando como um pai. Estamos falando como um Deus ruim, como as pessoas. Deus não é ruim, Deus é bom como um pai. Todo pai que é bom, todo pai que é bom e olha para o filho hoje, é porque ele lembra, eu dei umas varadas boas dele. Se eu não tivesse dado umas varadas, ele tinha se perdido nesse caminho. E quando nós olhamos, nossos filhos em caminho errada, rapaz, faltou uma boa de umas varadas. Se eu tivesse dado umas varadas mais forte, eu tenho certeza que ele não estaria desse jeito. esse é um pai. Esse é um pai. Esse é o Deus que nós temos. Deus é amor. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, mas nem por isso ele vai deixar de vir com vara quando for necessário. E se eu for filho, ainda levando as varadas, eu volto e faço exatamente como ele quer que eu faça. porque eu sei que depois ele vai vir com amor e com espírito de mansidão pra mim. Tá certo? Eu quero que você guarde essa palavra. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Tenho certeza que essa palavra vai te colocar. Talvez você está passando por alguns problemas, algumas situações e você não sabe por quê. Você não sabe por quê que você está passando por isso, mas Deus é Deus vindo com vara pra te ensinar. Não larga disso, para com isso. Abandone esse pecado. abandone essa mentira, abandone essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, abandone a amante, abandone a prostituição, abandone o adultério, abandone as coisas erradas desse mundo. Aquela amizade, aquela amizade que só te contamina. Ande com pessoas que edificam, ande com pessoas que te levam pra cima. Não ande com pessoas que te levam pra baixo. Não ande com pessoas que colocam dúvidas no teu pensamento. Pessoas que colocam dúvidas não são boas companhias pra nós. A Bíblia diz sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Espero que o Espírito Santo tenha conseguido falar no teu coração. Você pode olhar e ver, poxa, mas peraí, eu tô errando, eu tô falhando, eu tô pagando por algo que eu mesmo tô cometendo. lembra, Deus sempre vai permitir que algumas coisas aconteçam pra nós nos consertarmos. Na próxima oportunidade, eu quero falar a respeito do meu testemunho. Quando eu rejeitei, não quis mais subnotar, não quis mais pregar. algumas pessoas conhecem e sabem que eu fui parar numa cadeira de roda e aquilo ali foi Deus dizendo ou você me serve ou você fica numa cadeira de roda. Poucas pessoas conhecem, mas na oportunidade próxima eu vou estar falando a respeito disso. Quando eu falo que Deus é amor, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai, pra Te louvar, Te glorificar, Te exaltar e como é bom, meu Deus, todas as manhãs esse café com Deus. Meu Deus, o alimento que o Senhor traz é maravilhoso. Graças eu Te dou, meu Pai, pelo Espírito que o Senhor tem me dado, discernimento e assim, meu Deus, possa alcançar cada pessoa, meu Pai, que está do outro lado. Tem pessoas que culpam o diabo por causa de um problema, por causa de uma doença, por causa de uma situação financeira no casamento, uma situação na família, quando na verdade, meu Pai, muitas das vezes nós mesmos somos os causadores dos problemas por deixar, meu Pai, de observar a Tua Palavra e permitir que o fermento venha a levedar, meu Pai, a inchar. Deixamos, meu Deus, a Tua Palavra e vivemos em doutrinas de homens, meu Pai, que não servem para nada. Meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, alcança essa criatura agora e toca com as Tuas mãos poderosas, meu Pai. O Senhor Jesus disse, sede meus imitadores. Então, ó Deus, em um nome de Jesus eu Te peço, levanta, meu Pai, nesse ministério pessoas que venham imitar o Senhor Jesus, venham imitar, meu Pai, os caminhos de Paulo, pessoas, meu Pai, determinadas a alcançar o reino de Deus. Se porventura alguém se encontra doente, enfermo, seja ela curada agora, seja ela livre de todo esse mal, consagra esse copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação, quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba o milagre, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu consagro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba dessa água, beba dessa água e receba força, receba vida em o nome do Senhor Jesus. Logo mais, meio-dia, eu entro ao vivo, direto do altar, na campanha Hora que Melhora. Tá bom? E se você estiver aqui em Ascurva, e você quiser, meio-dia, quiser atrasar um pouquinho seu almoço e quiser participar, pode vir participar, pode entrar ali, a porta está aberta, é só entrar, procurar uma poltrona ali e participar, fazer a tua oração. Você vai ali e ora, seja você católico, seja você espírita, seja você ateu, seja lá quem você for. Você pode participar. Meio-dia, meio-dia, a oração, o clamor da campanha Hora que Melhora. Reclamar não adianta, murmurar não adianta. O que resolve é orar. Quando a pessoa começa a colocar fermento, ela deixa de orar, deixa de consagrar, deixa de santificar, ela procura muitos afazeres, menos a presença de Deus. Cuidado, se encha mais de Deus, que Deus cresça e você diminui. É assim que funciona a nossa vida, para que sejamos abençoados. Muito bom dia, seu Adailto, Deus abençoe os senhores, e toda a família, seu Gilberto, Deus abençoe, seu Gilberto, dona Leila, que Deus abençoe, seu Agamenon, dona Elza, o Senhor se lembrou de mim, café da manhã com Deus e o pastor Lucas, igreja nação escolhida de Deus, dona Sandra Kaling, bom dia, dona Sandra, seu Gilberto diz, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos na fé com esse café com Deus, com o pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim, hora que melhora, isso aí, seu Gilberto, o Senhor se lembrou de mim, e agora, hora que melhora, que Deus abençoe quem está nessa campanha do hora que melhora, coloca pessoas, se você conhece pessoas que estão doentes, pessoas que estão endividadas, desempregadas, manda a pessoa entrar no Facebook meio dia, manda ela participar junto, manda o link para a pessoa participar junto, é rapidinho, é 25 minutos, é meia hora, no máximo, em nome de Jesus, o Senhor se lembrou de mim, a dona Sandra Calim, que Deus abençoe, dona Sandra, a senhora, a dona Neca, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a dona Elisnete, que Deus abençoe, a dona Leila, lá de Baiti, diz, bom dia, paz, pastor Lucas, emis, tchanara Val, o Senhor se lembrou de mim, amém, dona Leila, Deus abençoe a senhora, a dona Elisnete, diz, bom dia, pastor Lucas, a paz, do Senhor Jesus, o Senhor se lembrou de mim, amém, a dona Nilza Célia, bom dia, pastor, Deus se lembrou de mim, amém, dona Nilza, Deus abençoe a senhora em toda a família, a dona Maria, a senhora Norberto, lá de Marechal, paz, bom dia, paz, o Senhor se lembrou de mim, amém, dona Maria, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, tá bom, um abraço para toda a família, a dona Sandra Magalhães, o Senhor se lembrou de mim, amém, dona Sandra, Deus abençoe a senhora, o Paulo, toda a família, dona Sandra diz, café com Deus e o pastor Lucas, ministério capacitado por Deus, amém, glória a Deus, dona Sandra, Deus abençoe a senhora, tá, em nome de Jesus, a dona Milita, a paz, pastor Lucas, Deus te abençoe sempre, saúde, paz, alegria, o Senhor se lembrou de mim, amém, dona Milita, Deus abençoe a senhora em Toledo, tá bom, seu Leocádio, Deus abençoe, bom dia, paz, que Deus abençoe a todos, amém, seu Leocádio, a dona Maria Inês, Deus abençoe a dona Maria Inês, a paz, Deus nos abençoe a todos, amém, dona Leci, o Senhor se lembrou de mim, amém, dona Leci, bom dia, família, nação escolhida de Deus, amém, dona Leci, Deus abençoe a senhora, o Bruninho, que Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus, o Senhor tá no trabalho agora, Deus abençoe a dona Olívia, todos aí, que estão aí no trabalho com vocês, em nome de Jesus, Deus abençoe a dona Leci, dona Leci é a mulher das, a mulher, a Luana diz, é a mulher do pão, né, chega de Indaial, a Luana já tá na porta esperando, se trouxeram o pão, toda quinta-feira e domingo, é chegar na porta, parece que ela sabe os dias, é chegar na porta, a dona Leci sempre manda coxinha, sempre manda pastel, e aí a Luana tá na porta esperando já, cadê o pão? Mas é coxinha, a dona Leci faz umas coxinhas deliciosas, e ó, quando quiser encomendar, encomenda a coxinha da dona Leci também, né, Indaial, aí o povo de Indaial, a dona Leci também trabalha, em nome de Jesus, é a dona Deiane, Deus abençoe a dona Deiane, a senhora, a Silvani, o Alisson, a Lina, e toda a família, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, tá bom? A dona Sandra diz, ora que melhora, amém, glória a Deus, seu Agamenon, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, é o que aparece pra mim aqui, são vocês, tá, não sei se tem mais gente aqui, que estão aí assistindo, que Deus abençoe o Fábio, a Vanessa, o povo aí, do restaurante Paradão com a 170, né, que Deus abençoe o povo da loja, a casa é sua, modas, em nome do Senhor Jesus, que esse mês aí completa um ano, né, a loja completa um ano, que Deus abençoe em nome de Jesus, e tem que ter fé, né, tem que ter fé, porque há um ano atrás, nós estávamos no meio de uma pandemia, só quem tem fé, crê num Deus, que tem coragem, né, confiança de abrir um negócio, e aí, tá aí a casa é sua, modas e acessórios, em nome de Jesus, pra glória do Senhor Jesus, completando aí, é, um ano, né, é um ano, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que, estamos com a gente aí, me perdoa, né, a dona aparecida lá de Baiti, que Deus abençoe a dona aparecida, a senhora e toda a família, deixa eu ver aqui, mas, são as pessoas que, estão aparecendo aqui, que Deus abençoe a todos, me perdoa se eu não falei de vocês, sejam todos abençoados, em nome de Jesus, ora que melhora, meio dia, ao vivo, do altar da Igreja Nação Escolhida de Deus, o Senhor, se lembrou de mim, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos,